Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje eu tô falando um pouco mais baixo, porque são 7h15 da manhã, mano. 7h15 da manhã, deu problema no vídeo que eu gravei ontem, então eu tenho que gravar algo aqui pra vocês, pra não deixar vocês sem vídeo, mano. Porém, o único horário que eu tenho é esse, eu moro aqui em apartamento. Se eu falar muito alto, eu posso acordar os vizinhos e tomar uma multa, ou principalmente, minha filha tá dormindo no quarto que fica atrás dessa parede aí, então eu tenho que falar um pouco mais baixo, espero contar com a compreensão de vocês. Esse tipo de vídeo não é um vídeo que eu costumo fazer, mas é um assunto que eu achei bem legal, cara. E venho achando bem legal, na verdade, que tá sendo aí após o término de uma década, tem bastante coisa rolando, tanto nos games, como no futebol, como em qualquer outro esporte, tá rolando aí a década de um determinado assunto. E no caso, no vídeo aqui de hoje, o abordado vai ser aí a década das melhores performances do Cristiano Ronaldo. A gente vai ver aqui as melhores performances da década do CR7, beleza? Então já deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e eu vou dar um play aqui. Bora lá, vamos ver essa década do CR7 aí, do Papai Cris, mano. Vamos aí, jogo aqui na seleção de Portugal, na verdade, em Portugal não, né? Não sei onde que tá sendo o jogo, mas jogo pela seleção portuguesa. Vamos ver aí o que o CR7 aprontou ali, mano. Nossa, que corte seco, meu Deus do céu. Foi em cima do Ibra? Foi do Ibra aí não, gente, não foi não? Eu acho que foi em cima do Ibra, mano. Trouxe pro meio, bateu. Essa bola, ele não esperava essa bola, mano. Olha! Ele não esperava que essa bola ia chegar nele nunca. E mesmo assim, levou perigo, né? Nossa, ele colocou na cabeça. Falou, faz o gol aí, vai. Faz aí, faz aí pra nós. Que defesaça do goleiro, meu irmão. Mas tava impedido. Que passe maravilhoso foi esse, rapaz. Que isso, mano. Que passe maravilhoso. Que passe maravilhoso. Tá maluco. Às vezes a assistência chega a ser mais bonita que o gol, né? Porque o passe no meio de todo mundo ali, cara. Que aquilo, meu irmão. Que visão de jogo. Nossa. Ó. De carcanha. Demais, né, mano? Demais, 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 demais. Botou na frente. Opa. Aí o cara reclamou ainda. Eu tentei fazer a falta e ele não caiu, mano. Acho que foi mais ou menos isso. Aí guardou, né? Aí guardou, né? Pra ter cruzado o CR7 embaçado. Deixar ele pra bater cruzado ali. Olha esse passe. Ah, para, mano. O passe e a frieza do cara, né, mano? De não bater ali. Não bater na hora, carregar, esperar o momento certo. O goleiro caiu, deu um toquinho por cima. Olha lá. O goleiro já caindo, já. Que isso. Nossa. Tocou e passou. Lindo a velocidade. É um jogador muito completo, né, cara? Não tem nem o que falar. Não é à toa que foi várias vezes o melhor do mundo, junto com o Messi ali. Os caras são embaçados demais, mano. Esses dois. Esses dois. Queria ver também, né? A década do Messi. Será que tem um vídeo aí? Da década do Messi? Das melhores performances do Messi? Deixei nos comentários. Deixei nos comentários, se tiver. Pra gente fazer aqui também. Pra gente assistir junto. Eu não vi nenhum dele ainda. Um jogo que chocou o mundo. Contra a Espanha, mano. Foi pra cima. Opa. Aí é pênalti, hein? Aí é penalidade máxima nele. Pedalada ali. Sobrou uma perna. Deslocou bem pra caramba. O goleiro bateu forte, cara. Bateu muito bem. Muito bem. Deslocando. Olha como desloca com o corpo. Bem pra caramba. Aí tem que parar o cara na falta. Nossa, de costa. De costa. O passo que ele deu, cara. De costa e de primeira. Você é louco. Olha a velocidade, mano. Olha a velocidade do cara. E deu gol, hein? Deu gol, hein? Perdeu. Você quer ver? Meu Deus, cara. Quem que era? André Silva? Minha nossa, cara. Hum, rapaz. Que mão de alface foi essa, hein? Olha aí. Bate forte demais, cara. Cara, mas... Não, não foi no contrapé. Não foi falha do goleiro mesmo. O que era o DG? Acho que era o DG. O que era o DG? O que era o DG? O que era o DG? Eu tava dormindo, né? Será que vai guardar? Ah, guarda, né? E guarda? Eu não lembro que jogo que é esse. Eu não assisti, mas é caixa. Caixa, 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 caixa. Bate muito bem. Bate muito bem. Isso é louco. Ih. Minha camisa nova que perdeu o gol lá foi o André Silva mesmo, mano. Foi o André Silva. O jogo que acabou com o reinado do Barça. Isso é polêmico. Barcelona e Real Madrid. Lionel Messi tá aí junto com o CR7. Ai, 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 hein? Que defesa, mano. Que defesa. Acabeceou a bola, resvalou ali no Puyol, cara. Quase entra. Olha aí, defesa do goleiro, mano. Você é louco, irmão. Defesaça. Defesaça. Girou em cima da marcação. E o passe... O passe seria bom. Se tivesse passado ali, seria top. Benzema parece que tá bem gordão. Pressão minha. Que é por causa do uniforme mais largo? Não sei. Parece que tá mais largo. Olha lá. Brutamonte. É louco. Não tá tão assim hoje em dia, né? Bateu bonito ali. Nossa, aí. Se esforçou pra dominar a bola. Pôs no chão. Girou. É uma coisa que eu vi agora no... Nossa, cara. Que o Neymar tá fazendo bastante. Ele não tá desperdiçando as jogadas, tá ligado? Nossa. Nossa, o Puiol, coitado, mano. Pegar o cara driblador, um cara habilidoso, que nem o CR7 de costa na corrida. É embaçado, hein? Aí é embaçado. Agora ele tá impedido. Eu vi que o Neymar não tá desperdiçando, né? Tá jogando limpo. Tá jogando lindo, né? Jogando certinho. Tipo, não tá tentando os passes, não tá driblando, não tá caicai. Eu vi o jogo de 5x1 recentemente dele. Eu vi os melhores momentos do Neymar no jogo e vi que ele tentou bastante passe. Os dribles foram bem conscientes, conseguiu completar a maioria. Tá jogando com o objetivo, né? E é bem legal ver isso daí no Neymar também, mano. Aí o Daniel Alves foi seco, passou da linha da bola lá e ia ficando pra trás. Aí parou na falta. Aí a outra falta nele ergueu a perna lá em cima também, hein? Pelo amor, pelo amor. Chegou em cima a marcação também, hein? Uma moscada que dava, ele tinha chego ali. Agora o jogo que provou que idade é apenas um número. Isso porque, isso eu acho que se deve a uns comentários que rolaram aí há uns tempos atrás. Se o CR7 estava na Juventus, foi na temporada passada, se não me engano. Que ele estava com 5 gols em 12 jogos e 11 jogos, coisa assim. E não é muito típico dele ter número mais baixo, né? E aí começaram a falar que ele estava velho, que já tinha dado, que tinha que dar, que não sei o quê. Até que então, esse jogo aí e outros, ele acabou decidindo, foi decisivo em vários. E ele estava com uma média de mais de um gol por partida novamente. Provando que realmente a idade, pelo menos pra Messi e CR7, a idade é apenas um número, mano. Cabeça. Ele é completasso, né, mano? Ele chuta bem com as duas pernas, ele cabeceia, ele dribla, ele passa. Ele passa a bola... Ai, cara, vai falar o quê de um jogador desse? Não tem, né, mano? Tem nem o que falar, velho, tem nem o que falar. A gente pode só... Nossa! É apreciar o futebol mesmo, cara. Apreciar o futebol mesmo. Olha aí. Coitado do Coke, hein? Ô, Coke! Cadê o CR7, Coke? Boa bola ali, ó. Pegaram por baixo ali. Driblou. Hum, mano, se essa bola passa e passa pelo segundo aí, ia ser lindo o lance, hein, mano? Ia ser lindo. Opa! Acho que é liso demais, né? Bateu bem, olhou o canto, bateu. Bateu bonito, bateu forte. Ó o fiote aí. Ó o filho do CR7. Será que vai ser um bom jogador? Será que vai ser um bom jogador? Tem um anúncio aqui, eu vou pular aqui, eu vou fazer uma edição, eu já corto e volto pro próximo. Pronto, rapaziada, cortei o anúncio aí. Bora, bora, bora. O jogo que mostrou que... Acabado, né? Não é um termo pro CR7. Nossa, mano, aí também não, hein? Aí também não. Olha aí, cara. Ninguém tirou essa bola, cara. Passou por todo mundo. Vai sobrar justo no pé de quem? Justo no pé de quem, mano? Aí não dá. Desemar pedindo ali no meio. Mandaram a bola pro CR7 lá no segundo pau. Cruzamento. Cabeceou no chão, cara. Aí não tem nem o que fazer, né? Aí não tem nem o que fazer, mano. Ó, o segredo tá aí. Esse aí é o segredo. Como é que amarra a parada aí, ó. Ó lá. É rápido. Foi pênalti? Acho que não, né? Acho que não. Deixa eu forçar um pouco o lance ali. Nossa, que tapinha, mano. Que tapinha. Mas passou no meio da barreira essa bola. Nossa, mas a barreira furou. Ó. Puta merda. Que furada, velho. Abriu a barreira, abriu. A bola passou num tapinha. O cara é monstro mesmo, né, velho? Não adianta você só jogar bem, só ser artilheiro, nem nada, né, mano? Você tem que contar com a sorte também, né, meu? Tem que contar com a sorte também. Aí, caraca. Veio. Terminou. É isso aí, rapaziada. Esse é o final do vídeo. Acabou aqui, ó. O canal é esse daqui. Ash Studio 7. Eu vou deixar aí na descrição. Se quiser ver o vídeo original, ver os vídeos do canal, vai lá, dá uma moral. Já deixa o like também. Fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Lembra aí, se você viu algum vídeo parecido aí do Messi, põe aí nos comentários aí. Que eu tento trazer o vídeo aí e a gente assistir junto. Fechou, rapaziada? Espero ver você no próximo vídeo. Então, um grande abraço do Marshall e tchau. Tchau. Tchau.